Convidei a comadre Sebastiana E gritava A, E, I, O, U, 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 O cheiro já já esquentou na caveira, se a batiana não deu mais pra casa e gritava A, E, I, O, U, Y e gritava A, E, I, O, U, Y e gritava A, E, I, O, U, Y e estudava A, E, I, O, U, Y Convidei a comadre Sebastião pra cantar em chachá lá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente e pulava de só uma guarida Ela veio com uma dança diferente e pulava de só uma guarida E gritava A, E, I, O, U, Y 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 e gritava Por fora com o compasso, segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira, o chacato esquentou na tapieira Sebastiana não deu mais pra casa e gritava A, B, I, O, Y, 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 gritava